Eu sou o peixe a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, santo, é feito o que eu queria Eu trabalhava na Maestrança Remo, perto da Avenida Brasil. Aí, então, caminhei lá tranquilamente e cheguei lá, entrei e recebeu com aplausos porque eu tinha, vocês vieram, ah, chegasse, eu digo, sim, eu vi para resistir. Bom, aí, então, a turma estava armada, já armada Pegaram as coisas que eu tinha, tinha levado algum mantimento e tal e me ajeitei aí. Eu que já tinha passado por situações parecidas que tinha que mudar de lugar Fui pegando e fazendo a minha, uma espécie de caminha ali para descansar um pouco. Bom, lá na Maestrança tinha o seguinte, quem estava preparado já eram duas organizações o Mir e o Partido Socialista. No começo o Mir trouxe armas e depois quem tirou as armas antes que os militares chegassem porque sabiam já, através de informações que os militares iam lá e se houvesse resistência, que não era para resistir eles iam matar todo mundo foi o Partido Socialista que retirou as armas. Isso, depois que o Allende fez o discurso dele que era praticamente um discurso de despedida Bom, nós aí começamos a viver as coisas importantes aí de repente o negócio começou a ficar mais duro A gente via tiros a noite inteira gente correndo, gente gritando e a gente viu o seguinte os gritos e os tiros dos militares que tinham cercado a faculdade técnica do Chile Foi uma noite terrível porque a gente via que estavam massacrando os estudantes da faculdade técnica que era no entorno Aí nós ficamos assim resolvendo os problemas limpando tudo aquilo que sujava se fez comida quando se pode e eles queriam primeiro diziam que eu não podia sair mais que agora eu tinha que ficar mesmo porque o pior seria se eu saísse e o estrangeiro, naquele momento eles iam praticamente me fuzilar Fiquei aí No dia, um pouco antes No dia 13 No dia 13 foi o dia que 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 chegou chegaram os militares A gente sentiu antes eles tinham pedido para a gente se arrumar se ajeitar para mim eles pediram o seguinte olha pegaram uma gilete com um lápis e um pauzinho de fósforo e fizeram um barbeador para me tirar a barba porque seria o meu fim se eu além do estrangeiro ainda tivesse com aquela barba depois foi foi esse negócio uma coisa horrível as metralhadoras funcionando de fora a todo vapor e as pessoas ficando de guarda esperando o momento que era quase que inevitável que acontecesse chegou o dia nós bem cedo eles entraram e bateram na porta bateram na porta que era aquela cortina de aço e eu nunca vi uma pessoa tão pálida como o capitão que entrou lá estava se cagando ele ele entrou pálido mas como viu que logo não não ia existir resistência ele pegou todo mundo e botou no canto e encostou a metralhadora na minha cabeça encostou a metralhadora e disse o seguinte ah tu é tu é estrangeiro digo só aí ele chegou e disse assim é onde é que está o 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 que era que era tinha sido intervido bastante a remo ele chegou não sei ele deve ter saído ele ele saiu por aí está está bem então e tirou a metralhadora do e assim fez já começou a dar pontapé em todo mundo e eu não escapei desse negócio pau para tudo que era que era lado né até o momento em que eles organizaram a retirada nossa aí foram retirando chegamos lá no meio da rua os vizinhos olhavam os vizinhos olhavam ainda e o o oficial baixinho olhou e disse onde é que tu é eu sei que tem estrangeiro aí é só tu existia outro brasileiro também mas o brasileiro saiu porque o Partido Socialista pediu que ele saísse aí ele chegou e disse assim é nós vamos te botar na fronteira e dar um pontapé na tua bunda como nós fizemos com todo mundo mas vai demorar um pouquinho agora nós já botamos os argentinos na 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 fronteira aí nós chegou o momento em que a gente saiu daí né e fomos colocados num desses carros que tem uma espécie de degrau assim todos nessa esse tipo de viatura né essa que os bombeiros às vezes usam e aí fomos levados até o estado do Chile que é um estádio de de basquetebol voleibol etc bom a fila eles já eles começaram a conversar aí perguntar coisa por uma pra mim e se perguntaram ah tu é brasileiro então tu conhece o que que tu pode me dizer sobre o João Goulart aí eu cheguei e disse assim olha eu votei nele aí ele veio pra mim e disse pum brasileiro hijo de puta tu não ataste cosa ninguna em o agular porque tu eres comunista e aí eu fui indo já com aquele soco na boca do estômago entrei lá eu entrei lá e não sei sair todo mundo apanhando né porque essa era característica do estádio do Chile era pauleira muito louca desorganizada pra quebrar né era com pau das cacetetes daqueles grandes de madeira e o famoso laque que era de de borracha né pra não deixar a marca então fomos indo eles deixaram lá no canto à direita existia uma parte de trás né onde lá acontecia todos inclusive os fuzilamentos né ali era toda uma espécie de tortura era ali mas eles batiam fora dali também as coisas que eu observei é o seguinte ó que a direita lá em cima o segundo mezanino parece estavam o que eles chamavam de hierarcas do que da UP tinha gente do partido comunista tinha gente do alguns do Mir poucos porque disseram que os Mir já levaram pra outros lugares socialistas comunistas e uma parte do partido radical gente do mapa do mapa montão de gente do mapa e bom de todas as organizações de esquerda inclusive tinha cristãos de esquerda e padres do do movimento curas por socialismo bom aí eles começaram a colocar as pessoas nos lugares onde se acomodam as pessoas pra ver esses jogos ali nós dormimos com nenhum cobertor nada e as escadas assim o cara sentava no degrau e botava a cabeça lá dependendo do tamanho dele botava a cabeça no degrau e tinha que dormir né no outro dia tinha um vinco né um vinco na cabeça dobra de cabeça e etc um desses dias aí eu saí eu usava como travesseiro um par de luvas que eu botava naquele fio desse local aí um dia eu desci lá pra ver como é que estava as pessoas os militares me pediam aí cheguei um deles um soldado chegou e me 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 lá está Vitor Jara o caminheiro em volta da em volta do onde se jogava basquete né e voleibol e existiam umas cadeiras de ferro ele estava sentado ali não tinha ninguém mais a não ser ele eu senti ele ele me olhou eu senti ele com uma extrema tristeza e aí logo o Mico chegou aí e disse olha saio daí passe pra lá e saí sobre o que que acontecia lá eles chegavam batendo eu me 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 recordo que um dia eles bateram na nor o que era nor reguês bateram tanto nele que ele caía no chão levantava e batiam na chegada no lugar amplo E tinha também essa turma ali dos países escandinavos. Eles batiam muito na turma dos países escandinavos. Também o Vitor Jara, eles levaram o Vitor Jara depois lá para dentro. Esse lugar que eu disse, lá no canto à direita, onde matavam gente, atiravam, a gente escutava os fuzilamentos, o barulho dos fuzilamentos, e aí levaram ele para lá. Eu soube depois que eles começaram a dar culataço nas mãos dele, até que ele não pudesse mais tocar, porque ele disse assim, agora tu vai tocar Puerto Montt, Puerto Montt. Era uma canção que ele tinha feito falando do massacre existente, do fuzilamento do coletivo existente no Chile. Bom, aí o dia nosso era o seguinte, apanhava de tudo que é jeito lá naquele canto à direita. E aí houve duas cenas famosíssimas que já repetiram. Primeiro foi um tiro que deram na cabeça de um soldado, um soldado que entrou, não era soldado, era um paisano que passou a barreira, o cara pediu para ele parar, ele passou a barreira, e o milico atirou, o soldado atirou nele, ele ficou ainda batalhando, se mexendo assim, aí veio um oficial e deu um tiro na cabeça dele. A segunda coisa é o seguinte, de repente uma pessoa que estava lá em cima do mezanino, estava louco, estava bem louco, gritou, gritou, e se atirou lá de cima sobre as cadeiras, que eram, deve ter morrido, caiu em cima das cadeiras e levaram ele lá para esse local que eu falei, ali à direita. E tinha também um que, num discurso do comandante do estádio, disse, abaixo o fascismo. E o militar que estava lá, disse assim, prenda-no, arresta-no. E aí, foram lá e prenderam ele, e a gente viu que ele levaram lá, e a gente escutou que tinham executado ele ali mesmo, lá no fundo desse corredor. Bom, é isso, é batido, batido. Eu recebi chutes nos testículos, tentativa de estrangulamento, mas isso aí era toda a espécie de tortura que existia ali naquele momento. Depois, chegou o momento da gente sair, e colocaram nos caminhões, eram só estrangeiros, a maioria de estrangeiros eles levaram para o Estado Nacional. Chegou o momento, então, que eles nos levaram. Eu já estava completamente ao quebrado, tonto, não coordenava muitas coisas. Eu tinha apanhado demais. A gente apanhava, tirava a gente no canto, e a gente dormia todo doído. E, bom, saímos em direção ao Estado Nacional. O Estado Nacional, que é o campo de futebol. Aí chegamos lá, aconteceu a mesma coisa na entrada, não, porque tem aquela parte em volta do estádio, propriamente dito, mas quando entramos, além das paredes, a paudeira já começou a levar pontapé e soco. Só que tem uma coisa, esse é outro momento, era o momento das coisas mais pensadas. Eu acho que isso aí foi as bem-vindas dos milicos, para mostrar que o negócio estava mandando ainda. aí fomos comer, comer num corredor lá do... A comida era horrível. A gente comia o seguinte, tinha marraqueta, que era um pauzinho que se usa muito no Chile, que não usa fermento, que é uma... Vem desde os tempos da colonização, eles faziam isso. E café preto, né? Depois tinha o seguinte, carne não existia, eu me recordo que existiam, de vez em quando vinha umas carnes semi-podridas, de costela, a turma comia uns pedaços de carne, que eles não gostam muito de costela, né? Comiam uns pedaços de carne de costela e, inclusive, a turma fazia com esse pedaço de osso, fizeram alguns colares de coisa que eu valia com isso, né? Então, é o seguinte, toda cá tinha uma coisa, nesse período, do golpe até ali, a carne que eles tinham, nos seus armazéns, que tinham ficado podres, porque eles não botavam esses produtos à venda, apodreciam, eles levaram tudo para o estádio. Então, a gente comia frango podre, comia carne de gado podre, comia arroz podre, azedo, era o fim da picada. Chegou um certo momento que as pessoas começaram, inclusive, a ir numa lata de lixo, que existiam lá onde estavam os militares, para pegar as melhores batatas, limpar elas, e cozinhar e comer. Os caras torturavam, os caras davam um choque, os caras davam o pontapé, de novo, nos testículos, o estrangulamento. Só não vi, só não vi que dizem que tinha esse submarino lá, que eles botavam o cara, mas eu não vi isso. Mas tem tudo isso, tem problema até hoje, com a voz, por causa desse jeito. Os estrangulamentos, seguindo, faziam assim, apertavam, e depois largavam. Passavam um ou dois dias, não, chutes contra pé. O ingrediente, o ingrediente que existia, que não existia lá no estádio, era o tiro. Eles disparavam tiros demais. Às vezes, os soldados que estavam estressados, atiravam, embatavam gente, feriam as pessoas, na perna, feriam na cabeça. Uma vez, eu vi um cara com, tinha recebido um tiro de raspão na cabeça, deve ter acertado diversos na cabeça. Bom, aí, eles começaram a levar a gente também para o meio do campo, para tomar sol. Aí também acontecia o seguinte, quando houve diversos momentos em que começaram a atirar de dentro, de fora, para dentro do estádio, a oposição começou a atirar para dentro do estádio. Então, era muito perigoso, porque eles vinham para a gente deitar no meio do campo, eles davam o culatácio, atiravam no chão, davam para o tapé, etc. Bom, depois nós começamos a nos acomodar nas celas. As celas eram os vestiários do estádio. E primeiro é o seguinte, se juntavam todas as pessoas que estavam no estádio. Não existia diferença de tchetileno com brasileiro, com os outros latidos. Depois eles começaram a botar celas especializadas, celas dos uruguaios, celas dos argentinos, celas dos brasileiros, etc. Nesse momento, que era todo mundo junto, eu, eles me atiraram para dentro uma pessoa, sim, a gente via que tinha descendência de índios, atiraram gordo, atiraram ele lá e disseram que ele era um líder comunitário. Nesse dia, no outro dia, ele, ele estava, tinha morrido, estava doido. outra pessoa que eu falo que sofreu muito aí foi o Vânio, que era um oficial da Polícia Militar de São Paulo. continuou. Aí, ele, ele vinha e dizia, ah, eles estão me batendo, estão me torturando, estão, aí depois ele começou a sentir mal, ele disse que a única coisa que ele gostava, até os caras criticavam que ele tomava café solúvel, que era a única coisa que ele podia, estava que ele podendo comer e não conseguia, inclusive, dormir. Até num dia, depois, tiraram o Vânio e, eu acho que liquidaram ele num ambulatório que existia lá, no interior do estado, numa carpa, numa... bom, ele, na conversa que ele teve comigo, ele falava muito no filho dele, falava muito na mulher dele e... falava muito bem no tempo em que ele trabalhava na PR. Porque dizia que lá existiam soldados e alguns oficiais também bons e patriotas, mas como aqui a grande... aqui no Chile a grande maioria eram os mercenários e as pessoas torturadoras e assassinas. Deixa eu ver... Também há um... uma pessoa que eles surraram com um barame farpado e atiraram pra dentro da... da onde a gente estava dormindo. Os interrogatórios. Os interrogatórios eram o seguinte, eram interrogatórios com luzes que vinham de cima do teto e luzes que vinham nos nossos olhos. Era um negócio massacrante e... caminhas perguntaram diversas coisas, mas queriam saber a minha origem política. E perguntaram o seguinte, ah, tu não era do Partido Comunista lá? Eu digo, não, não era do Partido Comunista. Aí, lá de trás, uma pessoa que eu vi que falava português passou um papelzinho pra ele passou um papelzinho pra ele e ele dobrou assim e ele perguntou assim, ah, então tu não era militante do Partido Obreiro Comunista? Quer dizer, havia ali os policiais brasileiros e eles levavam a informação direta, até direta, como vocês podem ver, pra... 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 os... centro? Pra negro, negro. Ah, esse... 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 esse policial era alto, forte e era um lato mais negro, bem escuro do que mais claro, né? Bob. Ah, sobre... lá no... eu comecei... conversávamos muito aí com as pessoas ali, aí... tinha um... um cara de Porto Alegre que tinha um barzinho ali na... Cristóvão Colombo, eu acho com... eu não sei se era a rua Santo Antônio, era o... o Bob, né? Era Roberto... eu acho que era Roberto, Eu soube... sempre me esqueço. Depois eu soube que ele foi pra... foi pra França, este... ficou, parece que vive hoje ainda na França. Mas, esse que... que tem um negócio escozado, que tinha... eles deram comida podre e... e o... o Tarzan, que estava lá, dizia assim, não, não, isso é conversa, não é comida podre, não, é comida que não é muito boa, mas não é podre. Aí ele guardou, esse Bob guardou lá no cantinho a comida e no outro dia foi comer e vomitou assim, ah, ah, não, é podre mesmo, estava completamente podre, e vomitou. Saída? Saída? Quanto tempo ficou aí? Não sei, como é o tempo, é tão... eu não sei... Um mês, dois meses? Eu... nós saímos, eu saímos daí e fomos pra um refúgio, né? Um dos refúgios, eu não sei o nome, eu não sei como é o refúgio, claro, que passaram o tempo, refúgio, mas... e depois daí do refúgio, nós saímos em direção ao aeroporto, escoltados, com escoltas, atravessando a cidade inteira. eles foram deixando, as pessoas iam saindo, de repente eles ficaram com um pequeno grupo de pessoas, né? Eu sei que tinha o Ivens, que depois saiu e foi pra São Paulo, era arquiteto, construiu casas de conjunto habitacional, e... é, eu tinha uma turma pequena ali e eles não queriam deixar eu sair de coisa nenhuma. Depois eu soube que, possivelmente, era porque o meu nome não estava sendo procurado. É porque uma vez eu fui lá e levei a minha carteira de identidade e o cara disse, não, fica aqui. Quando eu saí, os caras diziam assim, olha, não vai buscar porque agora tu tem que entrar para a credibilidade e não tem que buscar a carteira de identidade. Eu acho que, por essa razão também, eles me achavam extremadamente perigoso. Não era só a tortura que acontecia no estado do Chile. Nós, depois de um certo momento da nossa entrada ali, eu não posso dizer quanto tempo era, mas começaram os fuzilamentos todos os dias. Todos os dias tinham fuzilamento. A gente via, levava as pessoas para lá e fuzilavam. Eu, inclusive, passei por uma pessoa que mataram com um tiro na cara. Quando me levaram para lá, numa patiola, tiraram um que disseram, ah, ele é... o que ele é? Ah, não, isso é um militante do milho. Eu digo, aqui é do Chile? Não, é do milho da Bolívia. Mas era todos os dias aquele barulho, os fuzilamentos. Eu sou o peixe a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, sem ter feito o que eu queria o que eu queria não me encontre o que eu queria não me encontre Obrigado.